Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Eu me coloco pra Te adorar Eu me coloco pra Te adorar Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Eu me coloco pra Te adorar Diante do Teu Altar Estamos aqui, Senhor Com os corações cheios de amor Estamos aqui, Senhor Para Te dar nosso louvor Estamos aqui, Senhor Para Te dar nosso louvor Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Eu me coloco pra Te adorar Eu me coloco pra Te adorar Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Eu me coloco pra Te adorar Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Diante do Teu Altar Pois sei que cuidas de mim E nos momentos que eu preciso Optimo de ver acanso de mim Gas film Enversar Do Teu Altar Só que eu preciso Trata do Teu Altar S Dist disadvantages G G Diante do Teu altar Diante do Teu altar Eu me coloco Pra Te adorar Eu me coloco Pra Te adorar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Eu me coloco Pra Te adorar Eu me coloco Pra Te adorar Jesus Eu me coloco Eu me coloco